Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês uma nova plantinha que eu comprei aqui recentemente, que é uma plantinha que eu queria muito, tá? É uma plantinha rara. É muito difícil de encontrar essa plantinha, gente. Eu demorei um bom tempo pra achar ela. E o valor dela também não é um valor muito barato, mas enfim, né, gente? Eu consegui ela e pretendo fazer muda aqui pra vender também, tá? Que eu tô começando agora com vendas de plantas. Então, gente, se você gosta desse tipo de vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu comentário, o seu like e também ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Então, acompanha aí o vídeo, tá? Eu vou estar mostrando a plantinha aí. Espero muito que você goste do vídeo. Então, gente, ó, essa aqui é a nova plantinha, tá? Que eu adquiri aqui, comprei recentemente ela. Não é uma plantinha barata, gente, né? Ela é um valor, assim, bem... Ela é bem carinha. Por ela ser rara, né? É um pote 11, paguei 48 reais nela. Quase 50 reais. E... É... Aqui, gente, é as florzinhas dela, né? Não dá pra ver. Pelo que eu pesquisei, as florzinhas dela só dá pra ver com um microscópio. Não dá pra ver a olho nu. Ela sai esses pendãozinho aqui. E as florzinhas dela são bem pequenininhas. Não dá pra... Pra ver. Então, gente, ó. Esse aqui é o nosso colar de tartaruga, gente. Eu adquiri recentemente. E pretendo fazer mudas dela também aqui pra venda, tá? Eu já tenho algumas plantinhas que eu tenho bastante mudas dela aqui. Então, se você é daqui de Lençóis Paulista e se interessar por alguma plantinha aqui do canal que vocês veem aí, me chama lá no meu Instagram ou no meu Facebook. Que eu vou tá fazendo a muda pra você. Ou pode ser que eu já tenha a muda pronta, tá bom? Faça um valorzinho bem acessível. E é isso, gente. Eu só queria mesmo mostrar ela pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!